Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Oitenta e seis tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar